Como é que vai, doutor? Bem, o senhor, como é que vamos? Muito bem. É o senhor que vai apitar o jogo, oi? Como sempre, de costume, sempre essa bomba na minha mão. Vai ser um jogo duro, hein? Duríssimo, sempre foi duro, né? Doutor, o que é, rapaz? Quanto é que o senhor quer pra amolecer pro Corinthians esse negócio aí? Quero te quebrar a casa, te matar a faca, sem vergonha, chame a polícia. Ah, que adianta bronquiar, eu conheço você. Se o Corinthians perdeu, você não sai vivo daqui. Que que eu vou acarar, sem vergonha, safada. Safada é você, senhora.